Salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou Gui Barrouchi e eu sou a Silmara e nós somos orientadores de circo da Fundação Cultural Benedito Esqueres Silva. E hoje nós vamos fazer uma aula de preparo físico que também vai servir como um preparo para as próximas aulas que estão aqui embaixo, aula de duro probárdico, malabares. Então vamos lá! Bom, vamos começar então girando o nosso pescoço para um lado. Para o outro lado. Gira os ombros para trás. Gira o braço para trás. Para frente. Vamos levar a nossa mão lá no chão. E a gente vai dobrar uma perna e esticar a outra. Agora nós vamos ficar com as duas esticadas e vamos agachar e levantar. E agora fica um pouquinho com as duas esticadas e a mão mais baixa que conseguir. Pode sentar, a gente vai fazer a nossa borboletinha. Agora com os braços lá em cima da cabeça, nós vamos descer o tronco lá na frente e levantar cinco vezes. Coluna bem retinha, pensa numa mesinha e desceu. Um, dois, três, quatro, cinco e fica lá embaixo por dez segundos. Aqui nós vamos esticar a perna e voltar cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos dar uma alongada na nossa coluna. Deitor de barriga para o chão. Vai subir e descer cinco vezes. Na última a gente fica lá em cima por dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Compensa a coluna. Agora nós vamos fazer a nossa flexão. Vamos fazer dez flexões. Muito bom. Vamos fazer abdominais. Quinze abdominais grupadinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Eu costumo fazer sem encostar o pé lá no chão quando eu desço. É para dificultar um pouco mais o movimento. Para quem não está conseguindo fazer assim, pode também apoiar o pé no chão que não tem problema. Agora a nossa próxima prancha vai ser com o cotovelo no chão. E a gente vai estender o braço um de cada vez. A gente vai fazer isso por dez vezes. Dessa forma. Estica, estica. Volta e volta. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pode descansar um pouquinho. Nossa próxima prancha vai ser com a mão no chão. E nós vamos encostar a mão dez vezes lá no ombro. Fez a pranchinha. Eleva a mão no ombro sem deixar o quadril balançar muito para o lado. A gente vai tentar manter o quadril no lugar. Dessa forma. Vamos lá. Dez vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bom. E na nossa última prancha. Nós vamos trazer o joelho no peito. E estender ele lá para cima quando chegar lá atrás. Dessa forma. Cinco vezes de cada lado. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Do outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Voltou. Três. Para finalizar, nós vamos finalizar com a canoinha. Deitado no chão. Uma coluna toda encostada no chão. Braços lá para cima. Ponta de pé. A gente vai subir um pouquinho só e descer dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora a gente vai ficar lá na canoinha por dez segundos. Lembrando que na canoinha o corpo todo trabalha. Então o corpo todo fica bem durinho, a perna chega até a tremer um pouquinho de tão durinho que fica. Bom, agora a gente vai dar uma relaxada. Gira os ombros lá pra trás. E pra frente. Gira o pescoço. Pro outro lado. Segura o pescoço lá pra um lado. Só deixa o peso da mão em cima da cabeça. Pro outro lado. Agora deitado no chão. A gente vai levar os dois joelhos pra um lado. E olha lá pro outro lado. Trocou o lado. Abraçou os dois joelhos lá no peito. Bom, é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até a próxima aula.